O Ministério Público quer saber se o comediante Marcos da Silva Herédia, usina, sofre de alguma doença mental. Vamos falar com o repórter Jesus Mosquera, ele tem todas as informações. Bom dia, Jesus. Usina permanece preso, não? Detido? Bom dia, Adriana. Permanece preso a um pedido de exame feito pelo Ministério Público, que foi quem ofereceu a denúncia contra o humorista Marcos da Silva Herédia, de 28 anos, conhecido como Usina. Os promotores querem saber se ele realmente tem problemas mentais, como vem afirmando os familiares dele desde o início desse inquérito. O resultado do exame vai definir qual o destino de Zina em caso de condenação. Pode ser um tratamento psiquiátrico em uma clínica especializada ou até mesmo um encaminhamento para um presídio comum, como o que ele está agora. Ele já teve um pedido de liberdade feito pelos advogados de defesa, negado pela justiça. Está preso desde o dia 16 de janeiro por porte ilegal de arma de fogo. Ele teria sido visto por vizinhos atirando para o alto com o revólver calibre .38 de numeração raspada em um matagal perto da casa dele. Ele foi preso em flagrante por policiais militares, que teriam visto cápsulas deflagradas nesse matagal e teriam apreendido essa arma. Isso segundo informações da Secretaria de Segurança Pública. Já é a segunda vez que Zina é preso em um intervalo de quatro meses. No fim de outubro do ano passado, ele foi preso por porte de cocaína, mas é um crime de menor potencial ofensivo. E por esse crime ele está respondendo em liberdade, Adriana.